Música Era apenas uma oração E para os outros que ensaiaram Para cantar no conjunto Era mais louco que sentia A unção foi destruição Era mais louco Era mais louco de ser irmão E para as crianças eram mais uma feira E para o dia todo, mas vende a visão E para um pregador E foi convidado para feira E para o cantor E foi convidado para cantar Era mais uma vez Era apenas uma oração Era o pai do dia de adoração Mas a gente volta com esse canto Seu estado em todo o evento Foi na ordem que Deus Aquele culto não terminaria Olhe, cheio azul, seu último culto Adore Olhe, cheio azul, seu último culto Se cantar no coral Olhe, cheio azul, seu último coração É a glória Olhe, cheio azul, seu último culto Reconte e encontre uma alma Olhe, cheio azul, seu último culto Olha, olhe, cheio azul, seu último culto Olhe, cheio azul, não não tem hora A valência e o profeta e o fim Hora de ser hoje Se derrubar e pôr em busca Nas almas perdidas Hora de ser hoje O motivo de amor Até em pena eu brindar Hoje ninguém segura Porque eu vou louvar A valência e o profeta e o profeta Quero soltar É uma vez que tem que ver E vai escolher por favor Se derrubar e pôr em busca Deus vai soltar É mais uma vez Se derrubar e pôr em busca É mais um dia de adoração Mas vai se o amor acontecia Se eu estrago o movimento Quando a hora ele deu Aquele culto não terminaria Pode enxergar o seu amor de um culto Adore Pode enxergar o seu amor de um culto Adore Pode enxergar o seu amor de uma vez Ao coração Então pode Bego-se sua última megação Em tal pele e corpo a alma Pode enxergar o seu amor de um culto É mais um tipo de cliente Pode enxergar o seu amor de um culto Em me, vem, vem, vem Pode enxergar o seu amor de um culto Buscando as almas delinas Podem viver hoje O último dia Eu sou a vida É que ter uma delina Hoje em dia eu te adoro Porque eu vou voar Como nunca tomei Que cada um vou Eu quero tocar Você é um dos principios Livrando de barreira Porque eu vou adorar Livrando toda a minha vida Deus vai me mandar Pode ser hoje Pode ser hoje O arrebatamento Pode ser hoje Vai jantar tudo em ti Pode ser hoje